Olá, amigas e amigos aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, arquiteta urbanista e também designer de interiores. E o vídeo de hoje é pra galera da área da construção civil, tá? Estudantes, arquitetos, recém-formados, galera que tá na faculdade ali e tá começando a mexer nos programas, né, que a arquitetura nos pede. AutoCAD, tá? Vou falar de AutoCAD. Sim, sou um pouco da era dos dinossauros, eu sei, tá? Que tem programas mais novos, que prometem mais e que cumprem tal que prometem, mas eu ainda tô na era de AutoCAD e SketchUp e Layout, tá bom? Eu uso esses três pra tá trabalhando aqui no meu escritório. E por que que eu quis fazer esse vídeo, gente? Aconteceu um fato aqui no escritório de algo que nunca havia me acontecido antes. Problema bem grave, uma coisa bem séria em relação a escalas, escalas do desenho. Se você parar pra pensar, vamos lá, é uma coisa básica da nossa profissão, a gente precisa colocar o desenho em escala. Escala, pra você que não é da área e não entende, é assim, gente, isso daqui é o escalímetro. Nós temos uma régua, 30 centímetros a régua, e aqui nós temos o escalímetro. O escalímetro, eles são várias réguas, tá? Então vamos supor, essa régua aqui não vai dar pra ver, mas só pra vocês terem ideia. Aqui nesse lado, olha só, eu tenho uma régua que é do 0 até o 30, que é a mesma medida que uma régua normal. Aqui eu tenho uma escala de 1 pra 25. Então, pra quem não é da área, as medidas acabam mudando, tá? Então, na escala de 1 pra 100, que é a mesma da régua, o que tem 10 centímetros, na escala 1 pra 25, o que tem 10 centímetros, vai ser diferente esse tamanho. Pra vocês terem uma ideia, olha só, na escala 1 pra 50, gente, ó, olha onde que é 10. Na 1 pra 100, olha onde que é 10. Tá vendo? É menor, tá? E a gente, como profissional, a gente precisa colocar na escala, porque às vezes, se na obra a cota não tá muito bem informada, e o pessoal, os meninos da obra, eles precisam tá conferindo a medida da parede, eles têm que ver. Bom, mas pera lá, essa planta, né, essa planta abaixo, tá em qual escala? Ah, tá na 1 pra 25. Então vamos ver quanto que tem essa parede aqui, porque aqui na legenda, na cota, não tá muito bem explicado, não sei se tá certo, pode tá errado, enfim, por isso que a gente tem as escala. E aí, teve um projeto aqui no escritório, de prefeitura, que assim, o que aconteceu? Simplesmente as, tava tudo errado as cotas que a gente colocou. Eu falei, gente, eu desaprendi o básico da minha profissão, não sei mais colocar em cotas. E eu sei que muitos vão falar pra gente poder trabalhar pelo layout do AutoCAD, porque isso me faz uma confusão também. Gente, layout, mas layout naquele 3D? 3D? Não. No AutoCAD nós temos o AutoCAD, a gente tem a model, que é onde a gente trabalha, pelo menos eu trabalho nela, tá? E tem a parte do layout, onde o pessoal costuma colocar as escalas das folhas e tudo mais. Mas eu vou ensinar pelo model, pra quem é arcaico e dinossauro igual eu e trabalha por ali, eu havia aprendido por ali, mas pelo visto tava tudo errado. E aí, quando eu quis arrumar pelo layout, não soube também, tá? Mas eu aprendi, gente, finalmente. E eu quero explicar esse vídeo pra vocês, tá bom? A primeira coisa, gente, tem um salvo, é que não vai dar pra vocês verem, mas eu tenho um post-it aqui na minha segunda tela, o tamanho de todas as folhas. Então, A0, A1, A2, A3, porque por mais que sejam medidas que a gente tá todo dia vendo, a gente esquece. Então, eu tô sempre aqui do lado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é pra vocês terem já essas pranchas, essas folhas no tamanho A0, A1, A2, A3, prontas com o seu carimbo, tá bom? Então, vamos lá pro computador que eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Bom, pessoal, vamos pro que interessa, então. Como eu comentei com vocês, é importante a gente sempre ter ali uma colinha do tamanho das nossas folhas, tá? Das pranchas que a gente vai fazer, já com o carimbo, pra você saber exatamente, certinho, como que vai ficar a sua prancha na hora de dobrar. Muito importante, pra quem não é da área e tá assistindo esse vídeo, por curiosidade, essas marcações aqui, ó, tá vendo? Tem todas umas medidas padrões pra gente poder seguir, pra quando a gente dobrar essa folha, tá? O carimbo fique sempre à mostra, tá bom? Fique sempre pro lado de fora. Então, aqui, olha só, eu coloquei, só pra vocês terem uma ideia, tamanho de cada folha que a gente costuma trabalhar, A4, A3, A2, A1 e A0. Todas aqui estão nas medidas em centímetros, tá, gente? Que eu coloquei aqui. Não sei como vocês costumam trabalhar, se é por milímetro. Eu acho mais fácil trabalhar por centímetros, tá bom? Tanto é que, como eu disse no começo do vídeo, gente, estou gravando esse vídeo pra quem tem a mesma dificuldade que eu. Quando eu fiquei com dúvida, com alguma dificuldade, eu fui buscar, né, vídeos pra poder me ajudar, eu não consegui achar da maneira que eu consegui entender. Por isso, estou gravando esse vídeo, tá? Então, vamos pegar de exemplo, esse projeto aqui de planta baixa, tá, gente? Olha só, é um projeto enorme. E aqui, gente, eu trabalho fazendo, tá, o desenho, a planta baixa, o projeto, na escala 1 pra 100, tá, ó. Estamos aqui na escala de 1 pra 100, tá? Faço com as medidas, então, a minha garagem. Vamos supor, essa garagem tem 5,10 por 6,55, tá? Tudo na escala 1 pra 10. E aí, a hora que eu termino o meu desenho, eu preciso colocar na prancha, tá? Logo de cara, a gente consegue ver que esse desenho, esse projeto, numa prancha, vamos pegar aqui, a 4, olha só. Não dá, né? Eu tenho que ou diminuir o meu desenho, ou aumentar a minha prancha. Lembrando, gente, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês, tá, a como mexer na planta do projeto. As nossas pranchas, elas vão ficar do mesmo tamanho, tá? Eu não vou mexer na escala delas, eu vou mexer na escala do desenho, que foi a maneira mais fácil que eu acabei encontrando. Pode ser que vocês falem, ah, Isa, dá mais trabalho. Pode ser. Mas foi a maneira que eu consegui entender e deu certo, tá bom? A 4, gente, pra um projeto grande desse, eu tenho aqui, olha só, 30 por 36, gente. Então, trabalhar com essas medidas, né, numa prancha A4 é muito ruim, porque eu vou ter que diminuir muito o meu desenho pra caber aqui dentro. E aí, pra eu conseguir ler as informações, vai ficar tudo muito pequenininho. Então, o que eu costumo fazer? Trabalho na prancha A3 ou numa A2. Eu vou fazer o exemplo, opa, de colocar esse projeto aqui numa planta A3. Mas, só de vocês olharem assim, de bater o olho, dá pra ver também, que olha só, não vai caber, né? Olha só, não tá cabendo. Mas, se eu dar uma diminuída na escala do meu projeto, o meu desenho já cabe na minha prancha e vai precisar diminuir poucas vezes. Então, pra eu conseguir ler esse projeto nessa folha A3, vai ser bacana também, ok? Então, como que eu faço? Gente, aqui ele já tá na escala 1 pra 100. Pra eu diminuir esse desenho, eu preciso aumentar a minha escala. De 1 pra 100, eu vou aumentar, então, pra escala de 1 pra 25, ok? Se eu quisesse aumentar o meu desenho, eu iria diminuir a minha escala. Eu iria pra uma escala de 1 pra 75. Pra quem não é da área, pode ser confuso, né? Mas, lembra ali o escalímetro que eu mostrei pra vocês? Aqui, pra eu conseguir aumentar o meu desenho, eu preciso diminuir a escala. E pra eu diminuir o meu desenho, eu preciso aumentar a escala. Como já estamos na escala 1 pra 100, a próxima ali que tem no escalímetro que dá pra gente mexer e averiguar em obra, seria na escala 1 pra 125. Como que eu faço? Vamos lá. Vou desenhando aqui com vocês, vamos ver se vai dar certo, gente. Eu tenho 1 dividido pra 125. Meu Deus, que difícil. Dividido por 100. Gente, é como se fosse uma regrinha de 3 pra eu poder descobrir aqui a escala, tá? O que que eu faço primeiro? Eu faço 125 dividido por 100, que dá quanto? 1 e 25. Agora, gente, lembra desse meu 1 aqui? Eu pego esse 1 e divido ele por esse 1 e 25. Então, 1 dividido por 1 e 25, 0,8. Então, 0,8 é a escala que eu vou dar nesse desenho, tá? Então, eu vou selecionar todo o meu desenho. Scale. E vou digitar 0,8. Ó, meu desenho diminuiu. E pra eu colocar o desenho na prancha, olha só, coube certinho. Só que daí, gente, o que que acontece? Eu diminui o meu desenho. O que que vai acontecer? Olha a minha escala. Minha escala mudou. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui, pra eu poder copiar pra vocês conseguirem ver a diferença. Olha só. Então, aqui eu tenho um desenho na escala 1 pra 100. E aqui eu tenho um desenho na escala 1 pra 125. Na escala 1 pra 100, que são as medidas mesmo que a gente trabalha, tá? O que é o que vai pra obra, o que é o importante pra obra. Olha só quanto que tem a nossa garagem. 5,10 por 6,55. Quando eu dei um scale no desenho, a nossa cota também deu scale, certo? Lembra? Pra eu poder aumentar a minha cota, eu precisei diminuir o desenho. Logo, as paredes diminuíram, o tamanho do desenho diminuiu. Olha só. Foi pra 4,08 e 5,24. Então, o que que eu preciso fazer agora, gente? Agora aqui, vamos lá. Eu tenho o projeto que cabe exatamente aqui, ó. Na minha folha A3, correto? Como que eu faço pra mudar a minha escala? Bom, aqui também eu já indico vocês que tem escritório, vocês que trabalham, estudantes, enfim, que vocês deixem salvos algumas escalas. Olha só. Aqui eu já tenho salvo no modelo padrão, que o escritório gosta de trabalhar, ó. Escalão pra 100, escalão pra 125, escala 1 pra 200. Justamente pra quando a gente dê um scale na prancha, a gente já consegue colocar na escala certa, tá? Então, olha só. Como eu já tenho as minhas escalas prontas, olha o que que eu vou fazer. Eu seleciono elas, venho aqui, olha só, e coloco na minha escala 1 pra 125. Olha só as medidas. 5,10 pra 6,55. E quanto que é a medida verdadeira? 5,10 pra 6,55. Ah, Isabela, e como que eu faço a escala? Porque essa também foi uma outra dúvida, né? Ai, gente, agora eu vou ter que ficar fazendo de cabeça, conta de cabeça? Vamos lá, nesse vídeo eu vou ensinar vocês também a fazer esse tipo de escala, tá bem? Então, vamos lá, gente. Se você já tem uma escala padrão, vamos supor que é essa aqui, ó, 1 pra 100. Como que eu faço? Ó, a minha 1 pra 100, que é a minha escala padrão, ela tá selecionada. O que que eu faço? Eu vou fazer uma nova escala. Então, ela vai copiar as configurações da escala 1 pra 100 pra mim. Mas o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar escala 1 pra 125 para o vídeo que eu tô gravando, tá? Só pra ficar diferente, daí que eu já tenho o salvo aqui. E vou continuar. Aqui, gente, ó, você vai trabalhar conforme o seu escritório, sua faculdade pede, tá? A cor que vai ser na hora da impressão, o formato do texto, a linha, tudo. O principal vai ser aqui, ó. Nessa abinha aqui. Por quê? É aqui, ó, na Scale Factor, que a gente vai mudar a escala. Aqui a gente tá na escala 1 pra 100. Pra eu colocar na escala 1 pra 125, vai ser 1 ponto 25. E eu dou um OK. OK. E agora, tá configurado. Vou fazer o teste aqui com vocês. Lembrando, olha só, tô na escala 1 pra 100, tá? Pra eu poder fazer o teste. Então, ó, esse escritório na prancha de 1 pra 100, que é o tamanho correto que precisa ir pra obra, ele tem 2,95, certo? Mexendo na escala 1 pra 100, no projeto que eu aumentei a escala 1 pra 125, olha só. 2,36 pro meu escritório. O que que eu preciso fazer? Eu seleciono essa minha layer, né? Essa minha cota. E coloco aqui, ó, na cota que eu fiz, ó. 1 pra 125, para vídeo. Meu escritório com 2,95. Qual que é a medida dele? 2,95. Tá certo? Ah, Isabela, mas eu quero trabalhar na prancha A2. E eu quero aumentar o meu desenho. Ou seja, diminuir a minha escala. Bom, se eu colocasse esse desenho do jeito que tá aqui, ó, ele cabe. Mas vamos supor que eu quero aumentar. Eu quero esse desenho muito grande na obra pra não dar problema para os meninos. Vamos colocar na escala de 1 pra 75. Então, eu tenho 1 dividido por 75 sobre 100. Quanto que dá isso, gente? Primeiramente, 75 dividido por 100, 0,75. Eu sei que é óbvio, mas é bom a gente sempre fazer, né? Pra não ter dúvida. Agora, a gente pega esse 1 aqui e divide por 0,75. 1 dividido por 0,75. 1,3333333. Quando o resultado der bem quebradinho assim, de números iguais, gente, vamos colocar o maior número possível na hora de dar o scale aqui no nosso AutoCAD. Então, eu vou selecionar, scale. Vou colocar 1,3333333 pra ficar o mais próximo possível. Olha só. Conseguiram entender, gente? Quando eu falo, eu aumento a escala, o desenho diminui. Quando eu diminuo a escala, o desenho aumenta. Então, agora eu pego esse desenho aqui, que tá na 1 pra 75. Olha só. Na escala, na prancha 2 não cabe, né? Na 1, ó. Já cabe folgado, tranquilo. Vai ficar imenso esse desenho numa prancha A1, né? E olha só o que aconteceu. Óbvio. Mudou as nossas escalas, né? As nossas cotas aqui, ó. Foi pra 6,80 por 8,73. Como que a gente faz novamente? Tô na escala 1 pra 100, que é uma escala base. Vou dar um new aqui. Vou colocar 1,75 para vídeo. Que é que eu tô nomeando aqui, que é pro vídeo que eu tô gravando, tá bom? E aí, a 0,75, como que a gente faz, gente? Vai ficar 0,75. E ok. Close aqui. Vou selecionar. Tá na 1 pra 100. E eu mudo agora para a... 1 pra 75 para o vídeo. Olha a medida que foi. 5,10, 6,55. Qual que é a minha medida, né? Escalar 1 pra 100. 5,10 pra 6,55. Tá bem? E assim vão ser com todas as outras escalas. Então, vê aí no seu escritório, na sua faculdade. Às vezes na faculdade o professor pede tudo em A3, né? Às vezes no seu escritório você acha melhor trabalhar tudo no A2. E aí você consegue ver exatamente... É que essa planta aqui, gente... Dá pra ver que foi uma casa bem grande, né? 30 por 36. Foram 3 terrenos aqui pra poder fazer essa casa. Por isso que a gente acabou precisando aqui, no caso, dar uma diminuída na nossa planta, né? Pra conseguir ainda trabalhar numa A3. Mas tudo vai depender, tá? Esse foi um vídeo que eu quis explicar pra vocês. Porque eu não achei um vídeo auto-explicativo desse jeito. E trabalhando pelo modo, como eu comentei, tem gente que na hora de colocar nas pranchas, nas escalas, né? As pranchas nas escalas, trabalham aqui pelo layout. Eu tentei, mas mesmo assim tava dando erro. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra quem não é da área, não sei se entendeu muito bem. Mas pra quem é estudante, pra quem tá começando agora, pra quem tem dificuldade de colocar as pranchas, os desenhos, tá? Em escala, me ajudou muito, quero agradecer pelo meu noivo. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, ele já é meu marido. Perante a lei dos homens, perante a lei da igreja, ainda não. Abriu, vem aí. Que me ajudou, me auxiliou bastante. Ele é engenheiro civil, então mexe também bastante com isso. E eu falei, Rodrigo, eu só esqueci como é que coloca. Em escala, me coloquei à prova, gente. Sem brincadeira, eu fiquei assim, gente, não nasci pra ser arquiteta. Sem brincadeira. De tão assim que eu fiquei, como assim tá errado? Eu já vi que tem muitos vídeos, principalmente no YouTube, né? Porque eu pesquiso as coisas no YouTube. E muitos vídeos explicando pela aba do layout, né? Falando que o modo não é muito bem recomendado. Vocês viram que assim, a gente vai e volta nas etapas. Mas eu não achei nenhum vídeo explicando dessa maneira que eu entendi fazer a escala. Eu falei, então eu vou gravar. Porque às vezes alguém sabe ou não sabe colocar na escala igual eu. E aí vai ter ali o meu vídeo pra tá ajudando vocês, tá? Importante lembrar, gente. Já deixa sempre configurado. Tem uma folha, uma prancha lá, a base. Faça um teste, imprima. Vê se ficou bom o tamanho ali, tá bom? Das suas legendas. Se ficou bom ali o tamanho das cotas, né? Da numeração. Espero que tenha ajudado vocês, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!